É um quadrinho do super-homem, assim como teve uma postagem também do Papai Noel, são personagens para as crianças, e criança você não pode sexualizar ela de pequena, você não pode influenciar ela, tentar sexualizar ela de forma alguma, entendeu? E isso daí, querendo ou não, influencia, querendo ou não, influencia. Então, esse mundo dominado por essas pessoas, que é o mundo dominado por essas pessoas, eles querem tomar conta das nossas crianças, a única forma de eles crescerem é assim, entrar na cabecinha delas, fazer com que o certo se torne errado, o errado se torne certo para as nossas crianças, o exemplo está muito aí. Hoje você pega muitas pessoas, muitos jovens, que são, você vai conversar com eles, eles têm a opinião feita.